Conhecemos mais de 2 mil espécies de escorpiões espalhados pelo mundo. Desse total, 172 tipos vivem no território brasileiro. Infelizmente, acidentes com esses animais acontecem com muita frequência. Para se ter uma ideia, cerca de 1 milhão de pessoas são picadas em todo o mundo, e no Brasil, do início de janeiro até maio de 2022, foram registrados mais de 65 mil acidentes com escorpiões, resultando na morte de mais de 50 pessoas. E neste vídeo vamos mostrar as 4 espécies de escorpiões mais perigosas do Brasil. Mas antes, aproveite para curtir e inscreva-se no canal. Número 4. Escorpião Preto da Amazônia. Ele pode atingir até 9 centímetros de comprimento, vivem na região amazônica e tem um veneno poderoso. O escorpião preto da Amazônia é responsável pelo maior número de acidentes e mortes na região norte do país e Mato Grosso do Sul. É diferenciado por algumas características, como sua coloração preta ou um castanho escuro quando adulto. Já na fase jovem, tem sua cor amarelada ou com manchas escuras, o que pode fazer ele ser confundido com outras espécies de escorpião. Os machos possuem os palpos, o que seria uma espécie de mão mais finos e alongados que as fêmeas. Quando uma pessoa é picada por esse escorpião, ela sentirá uma dor intensa, apresentará uma vermelhidão no local e terá sensação de formigamento. Com o decorrer do tempo, irá apresentar sudorese em todo o corpo, agitação, hipersalivação, náuseas e vômitos. E caso não seja levado ao pronto-socorro o quanto antes, a pessoa pode vir a óbito. Número 3. Escorpião Amarelo do Nordeste. Outra espécie extremamente perigosa é o escorpião amarelo do nordeste, e como seu próprio nome já diz, sua coloração é amarela ou castanho claro. Porém, o que diferencia ele é sua faixa escura presente no dorso e faixa escura triangular na cabeça. Pode chegar até 7 centímetros de comprimento. Outro detalhe que essa espécie apresenta são tipos espinhos ou serrilhas em toda sua cauda nos dois últimos segmentos. É uma espécie que se adaptou muito bem na área urbana, principalmente no nordeste, onde é mais encontrado. Porém, já foi encontrado em outras regiões, como São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Já sua reprodução é assexuada, ou seja, não precisa de um macho para procriar. Agora, falando um pouco da sua picada, que não é nada agradável, pode causar dor intensa e vermelhidão no local, edema no local, sudorese também no local da picada, formigamento, e em casos mais graves, principalmente se a vítima for uma criança ou idoso, pode ocorrer vômitos, sudorese em todo o corpo, agitação, taquicardia, arritmia e levar à morte se não for socorrido o mais rápido possível. Número 2. Escorpião Marrom O escorpião marrom tem como característica sua cor marrom e seu tronco tem um tom escuro, assim como suas pernas e palpos possuem manchas escuras. Nos adultos, a cauda tem um marrom avermelhado, enquanto os jovens o tom é menos escuro. Esse escorpião pode ser encontrado na Bahia e regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, atingindo até 7 centímetros de comprimento. Definitivamente, não é uma boa ideia ser picado por um escorpião marrom, pois a vítima sentirá dor intensa no local, dormência, mal-estar, náuseas e, em casos mais graves, taquicardia, sudorese, agitação, sonolência, arritmia cardíaca e, por fim, falecer até poucas horas se não receber o socorro médico. Número 1. Escorpião Amarelo Ele é o campeão de acidentes com escorpião no Brasil. O escorpião amarelo é o mais perigoso de todos que falamos até agora. De cor amarela, com seu tronco escuro, mede até 7 centímetros de comprimento. Sua reprodução também é da forma assexuada. Dessa forma, não precisa de um macho para procriar. Essa espécie pode procriar duas vezes no ano, com cerca de 20 a 25 filhotes por vez. E sua distribuição está em quase toda a região brasileira, tirando alguns estados do norte. Seu veneno é tão poderoso que pode levar à morte se não for socorrido o mais rápido possível. Principalmente em crianças, o risco é ainda mais grave. A picada do escorpião amarelo causa dor intensa no local, vermelhidão e, em casos graves, a pessoa pode ficar com a hiperestesia, ou seja, sensível ao toque. A potência do veneno deste escorpião é tão forte que atinge a região bubo do indivíduo. Essa região é responsável por controlar os movimentos respiratórios e cardíacos, o que pode ocasionar uma parada respiratória e levar à morte. Por isso, limpe o seu quintal, não deixe acumular lixo e entulhos, pois os escorpiões gostam de ficar nestes lugares que possam se alimentar de insetos como baratas. Além de ser um ótimo abrigo para sua segurança e reprodução. Dentro de casa, também deve tomar muito cuidado. Sempre olhe as roupas antes de vestir, veja se não tem nada dentro dos sapatos antes de usar. Não deixe camas ou berços encostados nas paredes, pois todo cuidado é pouco. Eu vou ficando por aqui e volto no próximo vídeo.